Se não, eu chego tarde. Tá bom. Tchau. Tchau. Do que conversavam? Por que ficaram quietos quando eu entrei? De você. Estamos preocupados com a sua saúde. Se sente bem? Sim. Não fiquei tonta de novo hoje. Ai, que bom, filha. Bom, então pode ter sido só uma queda de pressão. Mesmo assim, se acontecer de novo, me avisa, por favor. Tá bom. Hum. Hum, você comprou maçã. É, pra fazer vitamina. Podemos fazer agora? Claro. Deixa eu ver. Aqui. Filha, eu fiquei pensando. Em quê? No que você me disse sobre a Ana. Eu queria muito conhecê-la. É? Tá onde? Eu te apresento. E acho que esse dia é hoje. Hoje? Por quê? Acabaram de postar um story em que a Daisy tá dançando e a Ana acompanhando no piano. Quer ver? Claro. Cadê? Olha. Olha. gemeinsam. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.